4 anos me levou pra voar 4 anos ele te levou pra voar Você nunca voa? Eu nunca voei Você vai cagando, cara Não tem o nome Matos e nunca voei Deve ser por isso Sabe por que eu nunca voei? Minha mãe não deixava voar Porque teve um tio meu, Hollis Que faleceu num acidente de asa delta Entendeu? Jura? Você não sabia também? Não Caramba, esse podcast tá sendo algo inusitado Histórias Histórias que você não sabia Então tá O meu tio Hollis, que eu não conheci também Ele morreu num acidente de asa delta Caramba, mas foi, tipo, ele tava Era solo? Era solo Ele gostava de voar Naquela época era muito mais perigoso Hoje em dia, tipo, o esporte mudou absurdamente Sim, mas aí o que acontece? Ele era viciado E aí ele foi pra, sei lá, Itaipava Petrópolis, enfim Ah não, algum lugar assim Era Petrópolis? Sei lá Até uma rampa de voar Enfim, ele tava num lugar E aí ele foi voar Ele queria voar Só que o vento não tava muito bom Só que ele tava, assim Tipo, adrenalizado, assim Quero muito, quero muito, quero muito Eu acho que vocês, quando tem essa coisa do voo Vocês que tem Tem que ter uma calma, uma paciência Uma inteligência ali de A hora não dá Porque a vontade que Você deve ficar com a vontade, né? Pô, quero muito É, só que tem um ditado Que os voadores falam Que é melhor você tá no chão Querendo voar Do que tá voando Querendo pousar Porque, jura É uma sensação horrível Eu, tipo, nunca passei Mas já passei por situações Que, tipo, tu fica ali Caraca, achando que tá na roubada Só que, tipo, eu tô aprendendo Então eu achava que eu tava na roubada Querendo pousar E aí tu fica ali Desesperado Só que é muito melhor Tipo, você deixar de voar Numa situação dessa Do que Você tá voando E eu não consegui pousar É, aí entrou um vento contra E aí ele voltou E bateu a cabeça na pedra, cara E aí faleceu E aí, enfim Foi um choque na família Grace Isso Exato E minha mãe ficou muito traumatizada Porque minha mãe era muito ligada Nesse tio E aí ela falou assim Não quero que você voe de Asa Delta Nunca na sua vida E se você voar Enfim, eu morri de medo da minha mãe Eu falei Ah, não vou voar E meu pai me chamava Vamos voar, meu pai O nosso pai Ele foi campeão mundial De voo livre Então, assim Ele tá no DNA dele Essa questão do voo De tudo E ele falava Vamos voar, vamos voar Eu falava Não, pai Minha mãe não deixa Minha mãe não deixa Não, não Sua mãe não vai nem saber Só manda foto depois Já querendo influenciar Se a criança Olha aqui A gente aqui em cima do Cristo Só que eu falei assim Minha mãe vai me matar Se eu voar Então, assim Acabei não voando E aí Hoje, claro Que se eu quisesse voar Eu voaria, né Minha mãe não ia me matar mais Mas Acabou que eu nunca voei Você acha? Será? Contigo? Cara Pra mim Nas melhores sensações do mundo Assim E aí Obrigado.